Hoje no Minecraft o Stan é um camponês pobre que vive trabalhando muito para não passar fome E ele vive em um reino onde o dragão sempre ataca E nesse reino quem derrotar esse dragão se tornará o grandioso rei Como será que terminou essa aventura? Lembrando não esquece de deixar o like e se inscrever no canal A comida aqui de casa acabou E eu só consegui pouca coisa para a gente comprar pão Não sei se vai ter comida o suficiente para nós dois Mãe pode deixar que você pode comer à vontade, tá? Você quer que eu faça o quê? Não, não precisa mãe, eu aguento, eu sou forte Olha, a gente tem 4 centavos, dá para comprar um pão A gente divide, eu te dou a maior parte, tá? Eu vou lá comprar, mãe Você tem certeza, filho? Sim, mãe, você precisa se alimentar, você já está bem fraca, tá? Vai com cuidado, tá? Tá bom, tchau mãe, já volto A minha mãe, cada dia que passa ela está piorando Eu preciso dar um jeito de arrumar um trabalho Mas está difícil encontrar, ninguém aceita camponês Opa, chegam, chegam mais perto Eu quero ver quem é que vai ser o louco A se candidatar para ser o rei daqui do reino Só tem que fazer uma pequena coisa Enfrentar um monstro que tem aqui dentro do reino É a coisa mais fácil Oi, meu querido jovem, tudo bom? Oi, oi O que é o seu nome? Chegou um louco Eu sou um camponês estranho, prazer Olá, camponês estranho Mas como assim virar rei? O que aconteceu contigo, rei? O rei acabou falecendo E nisso precisamos de um novo rei Pra comandar esse pequeno rei Mas pra isso Precisamos que esse rei Quer dizer, esse candidato Enfrenta um monstro que temos aqui no reino Que monstro Bom Não me diz que é aquele dragão que veio aqui E só o rei pode dizer isso Eu tenho quase certeza que é o dragão É o dragão, não é? Temos um maluco aqui querendo aceitar Temos um maluco Vocês não entenderam? Temos um maluco que tá querendo aceitar Eu vou aceitar, eu vou aceitar, eu vou aceitar Eu vou, eu vou O maluco aceitou O maluco aceitou de vez Se eu virar rei eu posso dar muito alimento pra minha mãe, né? Posso dar muito Como rei você pode fazer o que bem, entender Todos que possam ter necessidade de comandar Vamos Tenho certeza Ó, é o seguinte, é o seguinte Daqui eu me despeço Você se despeça? Ali eu não entro É, daqui eu não entro Mas garantindo Eu só preciso encontrar quem? Você, o rei, você seguindo E virando a direita você encontra o rei, ok? Tá bom, tá bom Mas é que eu preciso Tá bom, tchau Use isso aqui, meu querido Ah, isso aqui já tá no meu equipamento Tinha pra enfrentar ele? É, o rei vai te dizer tudo Bom, depois eu coloco essa armadura Que armadura da hora, gente Que legal Tá, eu preciso Rei, mas o rei Ele acabou de falar que o rei tava morto Provavelmente deve ser Algum antiparido Ante, ante, ante Querido dele, né? Ah, não sei Tá, é Nossa, mas o castelo é tão grande Que lugar gigante Nossa, eles deixam a comida cair no chão aqui Na verdade, eu sou uma anta E ele tá aqui Parado Será que tem alguém aqui? Esse castelo é tão enorme Oi Tem alguém nesse castelo? Olha o tanto de gatinho Oi, gatinho Bonitinho, bonitinho Alguém nesse castelo de gatinho Oi, senhor Ai, o meu filho O seu filho O seu filho faleceu Meus pêsames Ai, me desculpa Me desculpa pelos modos Eu não sabia que você era da real É que um certo garoto componente Tá fazendo aqui Ah, é que eu vi No meio do meu reino Eu vi que você Eu vi que estavam precisando de gente Pra uma missão, né? Ele me deu até a armadura De... Eu não sei Lá na vila E falar isso, né? Pra mim Só que eu não sabia Que existia um maluco Para tentar Bem... O que aconteceu? Eu não tô entendendo nada O que aconteceu? Vai direto ao ponto Vai O que aconteceu? Bom Pra... Como você sabe Meu filho acabou falecendo Ele faleceu Sim Que... Ele morreu por enfrentar Um belo dragão Ai, eu sabia Eu sabia que aquele dragão Eu sabia que aquele dragão Desculpa, desculpa É que eu... Desculpe, que eu tô falando Tá bom Bom, tô dizendo tudo isso Pra você Se em caso você recusar Você morre aqui dentro Não, eu não vou recusar Eu tenho uma missão Que é salvar a minha mãe Ai, dá muito alimento pra ela Esse cara é um maluco mesmo Eu vou acabar com esse dragão Esse dragão Está solto no meio da vila Solto no meio da vila? Então ele pode aparecer A qualquer momento Se em caso você derrotar Você vê diante a mim Eu não vou fazer isso E eu faço a cerimônia Do novo rei É sério? Exatamente Ah... Tá, eu acho que nem... Bom Eu só desejo boa sorte E que você fique vivo Pode deixar, pode deixar Eu vou dar o meu melhor Mas você vai ver Eu vou trazer o meu melhor Na sua família Eu vou virar um camponês Eu vou virar um rei Eu juro que eu vou me tornar rei Tá Dragão Megaheart Eu vou chegar e acabar com você Agora eu só preciso saber Onde esse dragão vai aparecer Gente O problema é saber onde Mas eu tô até bonitão Eu nunca tinha usado Uma armadura assim De um cavaleiro E ela é bem pesada Ai É muito pesada Tá, eu tô me acostumando com ela Eu sei que eu consigo Será que eu dou uma notícia pra minha mãe? Acho que é uma boa ideia, né? Cheguei na vila É uma boa diferente Ai Um monte de cavalos pra mim Ai, o dragão já apareceu assim Mas já Que isso Dragão Dragão Você espera o seu cavaleiro Stark Você é um nojento Ai, mais um de novo Ai Já basta Eu devorar Aquele rei Agora parece um outro idiota Mas você não sabe Mas eu sou muito Papo Deus Que isso Abaixa aqui pra tu ver Se não Acaba com você Pelo jeito Você usou Armadura Tigo rei, né? A que eu deforei Vem pra cá O bafo de dragão Manguela Vem cá Vem cá O dogzinho Vem, cachorrinho Bom garoto Bafo de dragão Isso, bom Você acha as coragens Diante de mim, garoto Você não toque Você tem coragem De falar Isso Diante de mim Estamos entendidos Eu acabei Com o seu reizinho É, acabei Você acha que você acabou Com o meu rei? Sabe como que eu devorei? Sabe o que eu fiz Me diga, me diga Hã? Devorei ele Com minha perninha dele Vamos ver se você é forte O suficiente pra enfrentar Eu Eu vou dar uma de bambam Pra cima de mim O bafo de dragão Vem cá Bafo de dragão Eu acho que não é de nada Tá, eu preciso Tá, saindo longe Da civilização Repita, você tá me levando Pra fome Agora eu gosto Da fome E eu vou te devorar De vez Isso Vem, vem, vem Tá, ele tá me queimando Mas essa arma Muito resistente a fogo Então eu vou ter que apelar Dragãozinho Para de voar Ele não para de voar Com licença Eu vou devorar O Doritos Não Ô, ô, dragão Aqui Você quer devorar Eu Sabe aquele dragão Que veio aqui? Então Ele era Eu acho que Da sua família Não era? Eu acabei com ele Também Cadê você? Aparece Não Sai daqui Sai daqui Tem um dragão No meio atacando Sai Toma Ai Pisa na minha armadilha Pisa na minha armadilha Ai Eu não consigo acertar ele Ai Ai Esse fogo É exigente Você não me conhece Toma Por que não Me conhece Você não sabe Eu vou acabar com você Eu sou Essa motora Tá me dando Levidão Como assim? É Tá dando certo Tá dando certo Tô conseguindo, gente Tô conseguindo Vai Dragão Você não disse que era o tal Do forte Eu preciso subir Eu sou forte Você é forte Eu sou poderosíssimo Eu ainda não gastei nada Ai Ele é poderoso Toma Ele não me conhece Meu grande garoto Volta aqui Toma essa Toma Ai 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 A mordida dele é forte Sai Sai Ai dragão Ai dragão E agora eu sempre corre Ele não conseguiu Dar jeito dele Ai Esse poder dele É me foge Ai Fogo 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 Ainda bem que essa armadura é resistente Vem cá dragão Não mais Isso 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 Tá acabando Tá acabando Isso 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 dragão Vaza daqui Vaza E não volta mais Ai Não se fez Não se fez Não se fez Vaza dragão Vaza daqui E não volta mais Isso Eu volto Vaza E não volta Se você derrota aqui Eu vou estar aqui Eu vou estar com muita gente Consegui Eu consegui derrotar o dragão Quero te voltar aqui Vou pegar um Eduardo Eduardo Você atende Tá bem E a luz aqui E a mãe não tá aqui Pelo favor Eu amei que a rua Tá Beleza Vai Três Eu sumi gravando Tá Finalmente Eu consegui Terminar Eu não pensei Aqui o dragão Ele foi embora Agora eu não sei Se ele tá Forte Mas tá pegando fogo Na vila Precisa chamar logo Urgente Provavelmente O pai do rei Pra acabar Com esse fogo E dar um jeito E avisar Que eu consegui derrotar ele Ai Cara É Posso chamar ele de rei Eu acho que não né É Pai do rei Senhor Velhote Ele morreu Ele tá vivo Ele morreu Ele tá vivo Velhote Cadê você Ele morreu Ele tá vivo Velhote Ele morreu Ele tá vivo Velhote Cadê você Tô aqui Oi Sou eu de novo O dragão apareceu Ele apareceu E Eu Mandei ele embora Eu mandei ele embora Eu preciso de ajuda Olha aqui Ah não Essa armadura é tua Eu não toco Você tá louco Pega a armadura Pra você ver que Eu não Você acha que eu Vou tocar nessa armadura Ah desculpa Ele tá apelando Desculpa Desculpa Mas sim Eu dei Só que eu preciso Eu preciso que você mande um guarda Apagar o fogo Porque Tá pegando fogo Isso depois eu resolvo Vamos comemorar Você derrotou o dragão E agora você vai ser o novo Rei daqui do reino do sul Não é mesmo É sério Tá falando sério Eu vou me tornar Eu vou te passar A minha coroa De rei pra você Mas olha Não corrija pra ninguém Até agora Tá bom Eu não vou contar pra ninguém Só amanhã Porque se você sair contando Vê se derrotou o dragão Ele vai se tornar o rei Eu preciso de uma roupa Eu posso dar Minha primeira ordem do rei Por favor Chega aqui Vem cá Aqui vai ser ótimo Aqui vai ser bom Aqui tem uma Fica parada aí Tá bom Onde que ele vai? Não se mova Tá bom Não vou se confiar Ai ele vai me trazer Minha roupa do reino Ai Tá Garoto? Oi Bom enfim Fica parado tá? Tá bom Aqui Olha pra frente Ah que eu não consigo mexer aqui atrás Tá bom Tá bom Ai pronto Ai É E aí Como é que eu fiquei? Pela roupa Ficou excelente Ai eu tô muito Agora Deixa eu Fazer as Não 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 preciso fazer isso É Eu tenho que fazer Agora você é o novo rei E eu desço de cargo Para vice Então Você vai ser O meu ajudante Tá bom Eu preciso Eu soube esse garoto Vai com calma aí Tá bom Tá bom A minha primeira ordem É Dar alimento para minha mãe Porque minha mãe está sofrendo Tá bom E eu preciso avisar ela Eu vou trazer ela E ela vai Você é o rei Você comanda Esse palácio agora é meu? Oi Esse palácio agora é meu? Ah Claro O palácio agora é meu Tá A minha mãe Vai morrer Ei Tome cuidado Por onde anda Chame o segurança Talvez Tá bom Tá bom Eu vou falar Eu vou falar com a minha mãe agora E avisar para ela Que eu me tornei um rei Mas ela não vai acreditar Ela vai falar que eu tô brincando É Então É que eu não sei nem sair daqui É Sem possessão Ai Pelo amor de Deus Deixa eu ajudar Isso eu não morrei Eu não sei nem sair daqui É isso aqui ó Para cá Brinquei Ah é por aqui Aí você vai descer aqui E você vai sair logo na entrada Tá bom Obrigado Tá Logo ali Tchau Até mais Meu Deus Me tornei um rei Não acredito Só que Eu preciso ficar O máximo possível Eu não sei se o lugar Estou ganhando rápido Então gente Eu preciso com o Nox Castelo Tá Provavelmente é pra lá Mas eu vou aproveitar E vou ficar um tempo aqui Eu acho que meu nome não vai ficar bravo Opa Ah Hã? Então Agora eu sou o novo Rei Garoto? Sim eu acabei Não bati a chafoleta? Não Não bati a chafoleta Cara Aqui ó Inclusive muito obrigado Para a sua armadura Ela foi muito boa Não toque a sua armadura não Tá maluco? Tá bom Tá Oxe a armadura é tua Eu não toque a sua armadura não Tá louco? É Eu queria pedir pra você Um favor Já que eu sou o novo rei Eu não sei se eu posso Ah sim Com as normas Seja bem vindo rei Obrigado Eu queria que você Fizesse Uma armadura de gelo Tá bom? Gelo? Sim de gelo Eu preciso que você traga uma armadura de gelo E também um machado de gelo se for preciso Porque aquele dragão Ele é muito poderoso Eu não sei se temos equipamentos para fazer uma armadura de gelo Mas eu posso pedir para os outros reinos se tem alguma coisa que possa oferecê-lo Tá bom Tá bom, tá bom É Só pra Assim É que eu não conheço muito bem o castelo A saída? Isso Você pode mostrar a saída pra mim? Bem aqui Valeu, valeu Pronto rei Aqui a saída Eu sou o novo rei Eu tô um pouco perdido Ai cara Me tornou um rei Tchau Me ajuda Não, não precisa Ah, me cuidado Ai eu não posso esperar pra eu dar pra minha mãe que eu virei um rei Tchau